Olá, oitavo ano, mais uma sexta-feira, dia da aula de arte, por isso esse dia é o melhor de todos. Bora lá, nossa aula hoje, a gente vai falar de música e eu tô aqui com a professora Gini e com o Midian, que tá fazendo a tradução para Libras, a gente pretende fazer uma aula bem legal, né Gini? Sim, gente, uma aula bem musical! Então chega, vem aqui pro chat falar pra gente qual tipo de música que você gosta brasileira, vem-se embora, a gente tá esperando. Pois é, exatamente, a gente vai falar hoje sobre música popular e música erudita, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, entender um pouquinho o que que é essa música. Vamos começar? O telefone tocou novamente Eu fui atender e não era meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena 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 Pois só ela Me entende e me acorde Na queda ou na ascensão Ela é a paz Da minha guerra É o meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena Que pena Que pena Que pena Aê, nosso maravilhoso Jorge Benjó Um dos maiores ritmistas, assim, né? Música que foca mesmo no ritmo, na energia Você sabia, gente, que o Jorge Benjó Com exceção de Tom Jobim, né? Que aí é outro tipo de música O Jorge Benjó é o único músico brasileiro citado Numa grande obra que foi feita na Inglaterra É um livro que é assim Mil e um Mil e uma músicas Que você precisa ouvir antes de morrer Nossa E é o único brasileiro que consta nesta Nesta obra Nesta obra, né? Uma obra bem celebrada Bem conhecida Né? Então, o Benjó É um músico incrível E vocês precisam conhecer O Benjó Ele é bem conhecido Porque ele faz Embora a música dele tenha muita qualidade Né? Musical Ele é um músico pop Pop E na verdade A música dele Ele é espelha, né? O que é que ele queria com aquilo A alegria do brasileiro A alegria É uma música que tem toda a energia Toda a energia Da música brasileira Do verão brasileiro As pessoas que saem Ele fala dessa Dessa Irradiação de alegria Né? Exatamente Muito bom o Jorge Benjó Então, trouxe aí Para iniciar nossa aula Com essa energia maravilhosa, né? Bora lá Vamos seguindo Então Eu vou começar a aula Com essa pergunta Com essa pergunta Porque essa pergunta Ela é inquietante, né? Você já imaginou O mundo sem música? Né? Fala aí para a gente O que é que vocês acham? Será que dá para viver sem música? Eu particularmente acho que não Porque para mim Na minha vida A música é muito importante Mas tem outras pessoas Que também pensam assim Né? E aí eu trouxe uma frase Do Nietzsche Que é um filósofo alemão Né? E ele disse A vida sem a música É simplesmente um erro Uma tarefa cansativa Um exílio Vê que forte isso, né? Muito forte Imagina o que a música Não influenciava Na vida desse pensador, hein? Pois é E ele fez vários estudos Sobre música E em outro momento Ele tem uma outra frase Que eu ainda acho mais forte Que é essa Que ele diz Que a música É o que torna A vida suportável Né? Que forte isso, né? E eu concordo plenamente Eu acho que a música É imprescindível A vida Não só a música A arte A arte A arte que nos humaniza Que nos diferencia Dos outros animais Mais do que o conhecimento Mas existem vários depoimentos De pessoas que dizem assim Ai, eu tava tão cansada Pra fazer uma faxina Ou ai, eu tava tão cansada Pra correr Quando botei no ouvido Tal ritmo Meu corpo respondeu De repente eu estava correndo De repente eu estava fazendo as coisas Exatamente A música ela tem, né? Esse vínculo Como toda arte Eu gosto sempre de trazer Essa reflexão pra arte Como um todo Porque a arte ela Não é algo exterior A gente É algo que tá muito forte Dentro de nós Que mexe, né? Com a nossa estrutura emocional Então isso é muito importante Vamos aí Como eu falei, né? O título da nossa aula é Música Popular e Música Erudita A gente vai tentar entender um pouquinho Pensar um pouco Sobre essas duas formas da música, né? Digamos assim Modalidades musicais, né? A gente pode classificar a música De várias maneiras E essas duas formas, né? Essa divisão aí Ela é muito comum De se fazer essa distinção, tá bom? Música Popular O que é essa música popular? E o que é essa música erudita? Elas são opostas, né? Será? Vamos pensar um pouquinho sobre isso Então tem aí uma pessoa pensando assim Meio rabugentinha, né? Então, muitas pessoas estudiosas da música Porque elas não gostam desta distinção Entre música erudita e música popular Porque dizem que essa divisão Essa classificação Ela é elitista, né? No momento em que ela coloca a música erudita Como uma música superior à música popular Mas a gente pode fazer essa distinção Sem esse olhar, né? Sem esse olhar preconceituoso Para a música popular Então vamos começar aí pensando um pouquinho E no final a gente vai poder ver Tirar outras conclusões, né? Se há essa relação de superioridade ou não Eu, a meu ver, não Eu posso fazer uma distinção entre a música popular E a música erudita Não necessariamente nesse viés De superioridade ou inferioridade Não, não Isso é uma questão de olhar Exatamente E você manter como um estudo, né? Apenas as características De quando surgiu Sim Até porque na música popular Já houve muito do beber da fonte do erudito Sim, também E hoje em dia, né? E hoje ao contrário Essa troca, ela está acontecendo A música erudita, ela tem ido, né? Beber na fonte do popular Na fonte do popular Então vamos ver um pouquinho mais Então o que é a música popular? Você sabe o que é a música popular? A gente poderia pensar A música popular é a música do povo Sim Ou é a música que o povo gosta, né? É a música que o povo faz Não é bem assim O termo leva a isso Mas a gente pode ir Pensar um pouco mais sobre isso Então existem várias Vários pensamentos, né? Várias, como é que eu diria? Várias vertentes, né? De pensamento, de ideia A respeito do que seja Então existe, por exemplo A ideia de que a música popular É um tipo de música Como eu já falei De qualidade inferior Existem pessoas que têm essa ideia Que a música boa A música de qualidade É a música erudita E que a música popular Ela é inferior Essa é uma ideia, tá, gente? Não é... Eu não estou dizendo que é isso A gente está pensando sobre O pensamento que existe sobre Então é a música que não pode ser classificada Em qualquer outro gênero Então existem teóricos, né? Que dizem, não... Você tirou a música sacra Tirou a música erudita A música clássica O que ficar é a música popular É uma outra forma de ver De ver, né? Outros dizem que a música popular É a música que está associada A um extrato social A um dos extratos da sociedade Mais, né? Das camadas mais baixas É outra forma de ver, né? E há também A ideia de que a música popular É aquela que está sendo disseminada Pela mídia Pelo mercado musical Então tudo isso junto, né? E outras possibilidades também De se pensar a música popular A gente poderia dizer que é É muito difícil mesmo Definir a música popular, né? Ela é muito ampla Ela realmente tem essa amplitude Vamos lá? Então, a gente poderia dizer Que a música popular Ela tem duas vertentes Ela é a música tradicional Ela abrange a música tradicional E ela também abrange a música Que está sendo veiculada Através da indústria fonográfica Aquela música que é gravada Que está dentro de toda Uma estrutura industrial mesmo De mercado De... De... Como é que eu diria? De comercialização, né? Aquela música que é vendida E comprada, né? Aquela música que é feita Para ficar na sua cabeça Aquele jinglezinho, né? Que fica tanto, tanto Em você Essa também Porque a indústria fonográfica Não é só isso, né? A indústria fonográfica Também grava a música erudita Erudita A música erudita Também está sendo gravada Foi gravada Antigamente Era gravada nos CDs Nos DVDs, né? Hoje em dia Isso praticamente não existe mais Mas ela... Toda a música A indústria fonográfica Vai também abarcar Claro que há um apelo maior Para a música popular Dentro da indústria fonográfica Sim Ok? Bora, vamos adiantar isso aí Então, dentro da vertente Da música tradicional A gente tem... A música tradicional Não é uma só, né? Então, a gente já está abrindo esse leque aí A música tradicional é popular E a música tradicional Ela pode ser étnica Ela pode estar ligada Da cultura popular E ela pode estar ligada A tradição e a diversidade Da cultura popular Essa música que é veiculada Normalmente pela indústria fonográfica Essa música que vem da tradição dos cantores Que vem lá dos Aedos Lá da Grécia Antiga, né? A tradição de ter uma pessoa Que canta, né? Os bardos Os menestrés Sim Que ao longo do processo civilizatório, né? Tem aquelas pessoas que cantam Que se dedicam Na Idade Média As pessoas contratavam eles Para contar a história de algum nobre Isso, exatamente Maravilhoso Essa tradição da música De ter um intérprete, né? Porque essa tradição Que vem aí já dos cantadores Dos cantores antigos Ela se distingue da cultura popular Ela sai da cultura popular Mas ela se distingue Porque a cultura popular Ela pode ser anônima Ela é feita muitas vezes no coletivo Então existe o coletivo Mas existe também aquela pessoa Aquele artista Que vem dessa tradição aí Que se identifica Que se vê profissionalmente Ou com uma missão De levar essa música E que essas pessoas hoje Elas estão dentro desse mercado musical Exato Vamos seguindo aí As características da música tradicional De um modo geral É a simplicidade A repetição nas letras As relações com os grupos regionais Aí a gente vai ver aí O maracatu, o coco As rodas de São Gonçalo A música religiosa também É produzida dentro das igrejas Ela vai sofrendo variação Às vezes o mesmo tipo Ou a mesma raiz musical Ela se apresenta em diversas regiões De um país E às vezes até em países diferentes Quando são próximos Nessa coisa da fronteira Mas ela vai sofrendo algumas variações Ela é transmitida de geração em geração E ela não possui autor conhecido Sendo uma criação coletiva E se de um modo geral Dentro dessa tradição Dessas tradições de música popular Surgem aquele artista Que eu falei antes Que embora ele faça parte De uma tradição coletiva Ele se destaca Como um artista E ele vai levar essa tradição adiante E aí ela pode se tornar também autoral Nem por isso ela deixa de ser popular Como é o caso dos artistas populares Que a gente conhece Vou citar o exemplo do mestre Salustiano Ele é um mestre de cultura popular Ele era Que ele infelizmente nos deixou Ele era um mestre em cultura popular Dona Lia de Itamaracá Vários, Selma do Coco Dona Selma também São artistas que vêm da cultura popular Exato Mas eles se destacaram Eles têm um talento Que se destaca E aí eles saíram dali E começaram a produzir uma cultura autoral Mas de raiz popular Não deixou de ser música popular De ser cultura popular Só que não é mais tradicional Não é mais a tradicional Já é uma música autoral Que tem uma raiz popular Vamos ver um pouquinho Música Música Mas já dá um gostinho Quem quiser ouvir mais Conhecer mais Pode ir lá Fazer a pesquisa na internet Vocês vão encontrar muito material Muita coisa legal para ver Vamos seguindo Dentro aí da música popular Ainda tradicional Temos a música étnica Que é aquela música Música mais específica De uma determinada De um determinado povo De uma determinada região De uma determinada cultura Tá gente? Essa é uma música que Ela é mais específica Ela às vezes tem um caráter ritual Ela tá ligada a Geralmente a uma etnia mesmo Por exemplo Um caso bem próximo da gente Seria a música indígena Tá? Mas ela é étnica Por quê? Porque a música indígena A gente sabe que Os povos originários Eles são vários A gente às vezes fala Como se fosse uma coisa só Mas existem centenas De etnias De grupos E eles são diferentes E cada grupo Tem a sua musicalidade A sua forma de fazer música Que é bem específica Instrumentos próprios Instrumentos Exatamente Ritmo Então Essa música bem específica Ela é chamada de música étnica E aí cabe dizer também Que essa música também Foi cooptada pela indústria fonográfica Exato Ela também é gravada Existem também artistas Que produzem música étnica Foi uma conquista isso Isso Exatamente Existem aqueles artistas indígenas No caso do Brasil E em outros países Aí vai ter uma outra música étnica diferente Porque aí é uma outra história Que eles se destacam também E eles cantam aquela música Que é da sua raiz E gravam E nem por isso deixa de ser música étnica Continua sendo música étnica Só que gravada Reproduzida Vendida Divulgada E isso é muito bom Porque isso enriquece Faz com que a gente possa conhecer mais De outros universos E valorizar também essas culturas Vamos ouvir um pouquinho? Que voz linda Que voz linda No cantor kan E bind Gui Lindo né? É de Joana Tikuna Esse é um canto sagrado Dessa etnia dos Tikunas E essa moça, ela tem Se destacado Ela tem vários discos gravados Com música Do grupo dela Da etnia dela E é muito bonito, né, Gini? A voz é, meu Deus, que intenso Além da voz, a musicalidade A sonoridade é maravilhosa Tão ancestral nosso que De alguma forma nos agrada Mexe com a gente, né? Não é estranho Não é algo estranho Vamos seguindo Então, a gente encerra aí com a música étnica A parte relacionada à música tradicional E a gente vai falar um pouquinho Rapidamente sobre a indústria fonográfica Que o tempo da gente já está indo embora E a gente já está aqui aí, toda a música Popular, mas não tem problema não Se a gente não conseguir concluir hoje Na aula que vem, a gente tira um pedacinho Para concluir essa aula, não tem problema Tá certo? A gente dá conta Disso aí tranquilamente Então, vocês estão vendo aí Ouvindo uma caixinha O mecanismo de uma caixinha de música E foi assim que a indústria fonográfica começou Esse foi o primeiro experimento De como gravar uma música Eu fiz uma caixinha de música É uma coisa tão boba Mas foi aí que começou A pesquisa de como eu fazer Para tocar mecanicamente Uma música E poder repetir Então, começou com esses cilindros Metálicos, né? Eles têm umas arestinhas E têm umas hastes Que vai passando enquanto ele gira E vai produzindo a música Depois a gente foi ali Para o gramofone Já no século XIX Com os discos de cera Depois a gente foi Para o vinil Para o CD Depois a gente deixou o CD Vocês estão vendo ali O aparelho que tocava CD E aí a gente foi para o pendrive E hoje nem o pendrive mais A gente usa, né? A gente já ouve a música direta Com o celular Nas plataformas de streaming Então houve uma evolução grande É sempre bom a gente pensar sobre isso Para a gente ver como é que foi Esse processando, né? Tudo isso E aí a indústria fonográfica hoje Desde o início do século XX Quando ela começou a conseguir gravar Conseguir gravar o som A voz humana, né? Então ela se expandiu rapidamente Por quê? Por que a indústria fonográfica Se expandiu tão rapidamente E consegue mobilizar milhões de dólares? Vamos pensar em dólares Por quê, hein, gente? Por que você acha? Eu acho que é porque As pessoas estavam com necessidade disso Isso, exatamente Houve um nicho, uma necessidade Havia uma demanda Havia uma demanda As pessoas queriam ouvir música, gente As pessoas queriam a música na vida delas Como diz o Nietzsche Não dá pra viver sem música Sem música, pelo amor de Deus Então quando se conseguiu gravar Foi assim, uma coisa incrível A possibilidade de você ouvir música em qualquer lugar Gente, vocês imaginam que antes Da gente ter a música gravada Como é que a gente ouvia música, Ginny? Ai, meu Deus Era aquele Eu cheguei a ver o LP Então era mais difícil Não, antes disso Antes de ter qualquer gravação Como é que a gente ouvia música? Ai, meu Deus Pelo rádio Antes do rádio Antes do rádio Eita, filma Aí eu não sei Tinha que alguém tocar, né? Mulher Gente, antes da gravação musical A gente só ouvia música se alguém tocasse Se alguém tocasse a música Você tinha que ter músicos Toda festa Tinha que ter orquestra Tinha que ter banda Porque não tinha como Por isso hoje a gente tem essa tradição Ah, vai fazer festa? Ah, chama uma banda Chamou uma banda Não, porque é bem mais legal, né? Lógico Venhamos e convenhamos É bem mais legal uma banda Do que um disco tocando Ou o som na caixinha de som Mas É muito bom Você poder fazer uma festa Sem precisar contratar músicos, né? Só ligar lá Fazer uma playlist Fazer uma playlist legal Vê que coisa legal hoje Nossa, a gente faz uma playlist Com antecedência Você planeja tudo Escolhe as músicas Bota lá Salva a playlist Depois só é botar na caixinha Pelo bluetooth Pelo bluetooth Ah, e como é que pode ser isso? Eu gosto da questão tradicional Da questão de revisitar Mas eu adoro o presente Muito bom A gente vive numa época maravilhosa Adoro tecnologia Era muito Imagina que as pessoas Que eram mais pobres Que não tinham como Contratar uma banda Sim Como é que festejava? Exato E as músicas Que eram tocadas Então é muito importante A gente pensar Sobre o passado Até para a gente valorizar O presente Para a gente entender O mundo que a gente vive hoje Isso é muito importante Então a indústria fonográfica Ela foi importante Ela não surgiu Por acaso Ela surgiu E se E cresceu E se estruturou De uma forma tão grande Tão poderosa Porque havia uma demanda social Porque as pessoas queriam Ouvir música As pessoas queriam ter música Poder ter música em casa Tocar música na hora Que bem quisesse Ouvir música na hora Que bem entendesse O que quisesse ouvir Porque quando você contratava Uma banda Ainda tinha que ver Se a banda sabia tocar As músicas que você queria Que ela tocasse Ainda tinha Não era tão simples Por isso que a gente vê Nas casas hoje Aqueles sons imensos É toda casa No passado As casas de pessoas Que tinham algum dinheiro Que tinham um piano Ou depois um violão Tinha que ter um instrumento Para se quisesse ouvir música Alguém tinha que tocar Tinha que ter alguém tocando E hoje não Bota aqueles sons imensos Aquelas caixas Que são imensuráveis E você já tem Vamos ouvir aí um pouquinho Um pedaço de pão O pedaço de pão O pedaço de pão Tá na lâmina de um buial Na luz da escuridão Quando é que o pé eu vou Que a fé não costuma Carregar Quando é que o pé eu vou Que a fé não costuma Aí vocês ouviram O Gilberto Gil Eu trouxe o Gil Como um exemplo Da música gravada Pela indústria fonográfica Porque o Gil Além de ser um dos maiores músicos Do mundo Não só do Brasil Tá gente É importante a gente valorizar Os nossos artistas Que são maravilhosos E o Gil Ele é um dos artistas Mais respeitados Do mundo E eu fico às vezes muito triste Porque os nossos alunos Não conhecem Vocês precisam conhecer Todos os gêneros musicais Não só aquele Que vocês costumam ouvir Mas só ouvir outras coisas Ampliar o universo de vocês Pois é Sem preconceito E o Gil é um artista Embora ele tenha 80 anos Ele é um artista Que tem uma cabeça atualíssima Totalmente Ele é um dos grandes Incentivadores da música digital Ele foi o primeiro A gravar uma música Pela internet Pela internet Então ele é uma figura Que merece ser conhecida As crianças vão Entrar em contato agora Ele é o pai Da Preta Gil E da Bela Gil Pronto Agora vocês já sabem Onde vindo e ir primeiro Vai-se embora Pesquisar esse maravilhoso Então é gente Nossa aula Está chegando ao fim A gente não conseguiu Concluir hoje tudo Não tem problema Vocês estão vendo aí na tela Passando vários gêneros musicais A gente vai falar um pouquinho Sobre isso na próxima aula E também um pouquinho Sobre a música erudita Para vocês poderem fazer Essa relação E aí a gente Continua o tema Da aula seguinte Tá bom? Então a gente Continua essa aula Na próxima Então a gente se vê lá Bora se despedir Vamos pessoal Já vou embora Que é a hora Chegou Então beijo Até Até a próxima Minha gente A gente se vê na próxima aula Inscreva